O homem que vai locomover, que o pessoal da saúde deixou nós até na frente, mas pra ele sair, ficar aqui sozinho, não tem como, né? É, não tem não. O senhor viajou com ele? Viajei com ele do lado dele. Foi esse apoio? É. Valeu, parabéns, viu? Obrigado. A sua dedicação é um exemplo de amizade que só em cidade pequena a gente vê. Mas tudo é por Deus, graças a Deus nunca não tinha. Graças a Deus, estamos aqui, já deu tudo certo, agora só aguardar pra ir embora agora. Então, boa viagem de volta, felicidades e obrigado pelo apoio. Obrigado.